Você sonhou que alguém fazia uma cerca de arame? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte A paz do Senhor Jesus Cristo Por favor, você pode me ajudar em nome de Jesus? Sonhei que eu e meu esposo estávamos no nosso sítio e eu e meu esposo estávamos no pasto verde e o meu esposo estava fazendo uma cerca de arame com o homem que era nosso funcionário no sonho ajudando ele a esticar o arame e eu estava do lado de uma plantação de alface quando eu começava a colher as alfaces se levantavam a um metro do chão e começavam a se soltar começavam a soltar as folhas caindo no chão fazendo uma estrada para eu passar para colher mas no meu pensamento eu tinha que ter cuidado pois no meio da plantação podia ter uma cobra escondida e eu não via mais no meu pensamento e eu sentia aí eu via os meus dois filhos também do lado caminhando no pasto com grama verde e o meu filho mais velho conduzia a mais nova ele pisava na grama dizia para ela passar por aqui e por ali e estava seguro e não afundava e ela seguia seus passos bom, provavelmente esse sonho ele é reflexivo do cuidado dos temores ali acerca da segurança mais da filha mais nova ali porque segundo o relato o casal tem uma filha que é a mais nova e essa cerca de arame que o seu esposo estava preparando representa ali o desejo de construir limites mas pode ser que as preocupações sejam infundadas porque pode não haver risco nenhum os campos eram verdejantes as alfaces eram vigorosas e tudo se saia muito bem nesse sonho nenhum temor nenhum pavor foi confirmado não apareceu cobra nenhuma e todos pisavam de uma forma segura então os projetos que a família tem são sólidos o suficiente para garantir a harmonia a paz a saúde e para garantir que tudo vá bem não há que estar prospectando coisas negativas no mental nós precisamos ter controle mental porque nesse sonho aí o controle mental não está sendo utilizado de uma forma positiva a psique está sempre procurando algo do que se proteger quando na verdade pode não haver nenhuma ameaça então a intuição do casal ali da pessoa que sonhou pode estar um pouco desfocada da realidade porque não há o que temer a família ela tem prosperidade ela tem ali positivismo suficiente para que tudo fique bem a todo momento é a alface ela representa representa ali algo delicado e nutritivo por quê? porque a sonhadora ela é uma pessoa delicada que gosta de cuidar dos detalhes mas pode acabar ali utilizando o mental de uma forma não tão producente porque não existe profecia e não existe também previsão para o futuro cosmos não trabalha dessa forma a realidade ela é criada e recriada todos segundo o não mental do ser humano então o conselho que eu daria para quem sonha nesse sentido aí é que prospecte o bem o bom e o belo no mental porque o mental é vigoroso existe o magnetismo positivo em torno da família é por isso que a alface se levantou a um metro e ela formou uma estrada para que a sonhadora pudesse seguir ali colhendo os alfaces então não há o que temer mas é preciso ter controle mental prospeque somente coisas positivas assista somente coisas positivas e seja abençoativa todo o tempo quando você trouxer alguém para sua tela mental seja sempre abençoativa porque você está automaticamente tomando parte em frequências positivas e você cria e recria para você uma hora de proteção atraindo mais coisas boas por outra via quando você não é abençoativa no seu pavilhão mental com as pessoas que você traz para a tela ali da sua psique você está automaticamente elencado em frequências negativas atraindo coisas aí que podem prejudicar então paute-se somente por coisas agradáveis e benevolentes principalmente no seu mental porque é de lá que vem tudo a cobra escondida pode representar a presença ali a intuição o receio com relação a algo que está oculto mas aí você pode usar o poder da afirmação porque o ser humano quando ele pensa ele magnetiza quando ele imagina ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta quando o ser humano fala ele transmuta eventos porque Jesus Cristo disse nem só de pão vive o homem mas de cada palavra que sai da sua boca tal o poder da falácia e quando o ser humano se auto afirma ele realmente se auto empodera então elimine detalhes negativos com auto afirmação daí você estaria sendo assertiva os filhos caminhando no passo podem representar ali uma dinâmica familiar bem positiva o conselho ali que acontece quanto ao filho mais velho com relação a filha mais nova pode representar ali o conselho a experiência de outras pessoas que são observadas pelo casal a grama verde representa um ambiente estável e positivo alegre-se agradeça de coração se você teve um sonho nesse sentido na verdade não há o que temer cuide porque impor limites demais aos filhos pode não ser lá tão positivo porque eles também precisam experienciar empresário internauta muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos deixe seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal provei que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos